Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito, como é bonito ouvir teu coração. Paz e bem, sou Frei Canga Manuel, sou de Angola, atualmente moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Lá eu faço a teologia e aqui estou no Convento da Penha, também visitando outros irmãos, os confrades. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre o terceiro domingo do Advento, o também conhecido, o Domingo da Alegria. Domingo da Alegria porque, mais e mais, vamos nos aproximando dos inícios da nossa salvação, o Natal do Senhor. Então, na primeira leitura da profecia de Isaías, encontramos já o motivo dessa esperança. E ele mesmo fala, alegrem-se, pois está próxima a salvação, pois Deus está vindo ao nosso encontro. Na segunda leitura da epístola de São Tiago, nós tenhamos uma esperança paciente ao Senhor que vem. Há exemplo do agricultor que espera pelos frutos da terra. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, encontramos o fundamento da nossa alegria e da nossa esperança. Jesus Cristo, o servo da humanidade, o Messias, o humilde. E nesse momento, João Batista se encontrava preso. Mas na prisão, ouvia falar de coisas maravilhosas sobre Jesus Cristo. Então, ele pede que os seus discípulos vão perguntar a Jesus se ele era o Messias, aquele que devia vir ao mundo, ou então que se tinha ainda que esperar outro. Mas Jesus, à luz da sua própria vida, dá testemunho que os cegos veem, os coxos andam, os doentes são curados, os pobres são evangelizados e os mortos ressuscitam. O Messianismo que Jesus anuncia não é um Messianismo vingativo, não é o Messia para alguns, mas para todos. Pois é uma boa nova onde ninguém fica excluído. Então, essa é a boa nova, que em Jesus nós somos chamados a contemplar. O amor de Deus que está transbordando. E já em Jesus está iniciando esse reino de Deus, que o próprio Deus oferece para todos. Então, nós somos chamados a sermos também testemunhas dessa esperança, testemunhas desta alegria. Perceber que não estamos sozinhos, Deus caminha conosco. Agora, tem uma atitude de João Batista que é interessante nós resgatarmos. João Batista perguntou a Jesus. E eu penso que nós também cristãos, temos, penso, que levar essa atitude adiante. Sermos autênticos e constantes perguntadores. Precisamos nos perguntar sempre se o Jesus que estamos seguindo é o Jesus que os evangelhos nos apresentam ou é um outro Jesus. Nos perguntar sempre se o testemunho que estamos dando é o testemunho do amor, o testemunho da justiça, o testemunho da alegria ou é, então, outro testemunho. Então, que essa atitude de sermos autênticos e constantes perguntadores, eu penso que deve também ser a nossa atitude, enquanto cristãos, o Senhor não tardará. E no momento oportuno, Ele se fará presente e presença em nossas vidas. Então, queridos irmãos e irmãs, tenhamos um ótimo domingo e paz e bem. Sim, Senhor, há palavras que não passam no teu coração. Coloquei o meu, minha religião vem de ouvir teu coração.